Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, no TPM de hoje, eu e Zezé Nagem, estamos recebendo a doutora Janaína Rota, ela que é advogada e vai falar sobre um tema muito importante e interessante. Doutora Janaína, nós queremos saber que tipo de mudanças a OAB está prevendo agora e propondo em relação aos divórcios, inventários, partilhas de bens, né Zezé? Nem fale, se tivesse bem... Como que é feito hoje em dia e como isso vai ficar? Hoje em dia, Luciana, com relação aos inventários, divisão de bens e uma separação consensual, você pode, as partes contratam um procurador, você pode se dirigir ao cartório, faz a minuta, vai ao cartório com as partes e faz a separação. A OAB hoje vem propondo que essa minuta seja feita no próprio escritório do advogado, na presença das partes e que só o advogado leve isso para ser homologado, vamos dizer, para ser registrado isso em cartório. E com isso, isso diminui as custas. A grande preocupação da OAB hoje é o custo que isso gera para as partes, inclusive com relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Existem pessoas hoje que não têm condição de pagar custa e quando o processo é feito extrajudicialmente, o cartório cobra uma custa hoje que realmente as partes não têm condições. As custas e também o prazo agiliza o tempo para isso ser efetuado? Realmente, hoje uma separação feita em cartório, o prazo dela é bem menor do que uma separação feita judicialmente. Mas o que está sendo inviável para as partes aí é o custo, que isso chega a ser cobrado 1% do valor dos bens para as partes que têm que ser pagas no ato da separação. E diga uma coisa, em relação ao divórcio, você falou consensual, consensual é o amigável. Isso. E vamos dizer sobre o litigioso, quando as partes estão se matando, degladiando, né? Porque tem muitos, meu bem, ixi. Querida, se alguém separa, eu acho o máximo, separar a amiga B é o melhor. E tratando-se do litigioso, tem que ir pelo procedimento, diga ou vai existir também uma nova postura? Zezé, hoje não se fala uma nova postura para a separação litigiosa. É a mesma? É a mesma. Até não tem nenhum tipo de proposta ainda com relação a isso. Hoje a proposta é só com relação à separação e inventar os arrolamentos consensuais. E sem filhos menores. Ah, é? Sem filhos menores. Você vê como um filho segura, né? Um casamento. Eu acho que o povo tem que pensar, tem que ser mais tolerante. Sabe, a mulher principalmente, a mulher hoje está um pouco... É, se errar. Parte mais da mulher. Parte mais da mulher hoje do que a do homem. Hoje a mulher tem uma independência muito maior, tem uma outra postura de vida. Hoje a mulher pede muito mais a separação do que o homem. Janaína, e também uma coisa interessante, a gente estava conversando. Por exemplo, existe uma separação, o homem e a mulher. O homem até, muitas vezes, na hora H, ele pode até... Relevar, recuar. Recoar. Não, vamos lá. Agora, quando a mulher se propõe... Fala, chega, né? É definitivo. É definitivo. É verdade. Isso aí eu acho, sabe, legal. É muito difícil. A gente fala, mas acho que a mulher teria que ser um pouquinho mais tranquila, ponderada e pensar nos filhos, gente. Porque uma separação não é legal. Não, não é. Por mais que o filho tenha estrutura, né, Janaína? Dá problema. Por mais amigável que seja, está separando porque existe um desacordo, né, na verdade. Existe algo que não está bem. E as separações hoje, o grande problema aí é na fixação já de alimentos para os filhos. Quando tem filho, realmente, o problema fica cada vez mais, fica pior. Mais complexo. Porque você não consegue fixar. O homem acha que a pensão para o filho não é para o filho, é para a esposa. É para a mãe da esposa, não para o morado. É verdade. Sempre acha que é para a mulher. Então, isso é um problema. É para a mulher. A mulher é quem vai ficar com a pensão. Eu vejo muito, assim, esses problemas e casos, assim, por exemplo, que acaba sobrando para a mãe, né, gente? Não adianta você querer. Ou você teve filho, você esquece de depender do outro lá que você separou. Você tem que acabar arcando com aquela responsabilidade. E você tem, aí você faz uma divisão ali, que é para pagar a pensão, que é para pagar alimentação, escola, roupa, menina, médico. E aí você faz a mágica, né, de sustentar. E às vezes, muitas das vezes, as mulheres não têm condições, né, de... A maioria das vezes, né, de trabalhar, né? As tensões são fixadas de uma maneira insuficiente para a criação dos filhos de uma maneira... É, é difícil. Muito difícil. A mãe sempre acaba arcando com a maior responsabilidade. E cuidado com ela, para ela não dar depois uma pensão para o ex-marido. Exatamente. Agora está complicado também isso aí. Direitos iguais, né? Exatamente, direitos iguais. Direitos iguais e... Não, deixa eu ficar quieto. Gente, agora eu vou dar licença. Eu vou dar o recadinho da nossa patrocinadora. A Fisioforma, que só te dá bela forma. Dá uma olhada aí. Os piores pesadelos femininos continuam os mesmos, né? Celulite, gordura localizada, flacidez. Mas as opções de tratamentos, nossa, quanta diferença. Na Fisioforma você encontra tudo top de linha. Uma radiofrequência que vai amenizar sua celulite, sua flacidez e até a gordura localizada. Fora isso, tem um aparelho de ultrassom. Também tecnologia, sim, ó, maravilhosa. Ultrassom focalizado que destrói as células de gordura. E você consegue, sim, perder essa gordurinha que tanto te incomoda. É aquela lipo sem cortes. Excelente, né? Veja as fotos, porque resultados da Fisioforma tem mesmo. Agora, o melhor de tudo, é ouvir a satisfação de clientes. Minha autoestima tá, assim, lá em cima, né? Eu tô muito bem, me sentindo muito bem mesmo. As meninas aqui são muito delicadas, muito boazinhas. Levanta o bum da cadeira, estica esse bracinho, pega o telefone e agende uma avaliação em qualquer unidade da Fisioforma. São Carlos, Franca, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto. Pra você ficar linda pra avaliar. Gente, não esqueça. Pegue o telefone e ligue já, tá? Olha o telefone aí na tela. Agora, nós vamos com os nossos comerciais e voltamos já, já com a doutora Janaína. Você vai comprar um carro, então, antes de sair de casa? Pesquise no Clicou Vendeu, o maior classificado do interior. O acesso é gratuito e você tem mais de 10 mil anúncios pra escolher. Hoje, o Clicou Vendeu tem 1 milhão de páginas visitadas por mês e gera 100 propostas de compras por dia. Você vai encontrar o carro desejado pelo melhor preço e condições que o mercado lhe oferece. Por isso, não fecha o negócio. Antes de visitar, ClicouVendeu.com.br Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram o salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes.